Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia e hoje nós vamos continuar falando sobre os tecidos, mais específico o tecido conjuntivo. A gente vai ver do que ele é formado, para que ele serve e como ele pode ser classificado. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, bora lá! O tecido conjuntivo, ele recebe esse nome porque ele forma conjuntos. Ele é a conexão entre outros tecidos e também vai ser responsável pela composição de alguns órgãos e auxiliar em funções de alguns sistemas. Esse tecido é caracterizado pela presença de vários tipos de células e grande quantidade de matriz extracelular. É um tipo de substância que fica fora da célula e vai estar ocupando os espaços entre essas células. Então, nós chamamos de um líquido intercelular. Essas estruturas celulares, elas são bem características aos tecidos conjuntivos relacionados com a sua função. Além desses vários tipos de células, nós também temos uma substância amorfa. Nós chamamos de substância amorfa fundamental, né? Essa substância, ela é formada pelas próprias células, as próprias células sintetizam esse tecido, essa substância, e ela vai ter uma importante função ali para cada função de tecido conjuntivo e também vai estar ligada às células principais. Outra parte desse tecido conjuntivo é as fibras. As fibras, pessoal, eles são formados por proteínas e a gente vai ter pelo menos alguns dois tipos de fibras em cada tecido. A função geral do tecido conjuntivo é dar sustentação, preencher espaços entre órgãos, ele também está relacionado com a nutrição de algumas células e também com a defesa do nosso sistema. A gente pode dividir ele em algumas formas e a gente vai ver como eu vou fazer essa classificação. Para classificar o tecido conjuntivo, nós precisamos observar qual tipo de célula que ele apresenta, a quantidade dessas células e também a quantidade de matriz extracelular que vai ter nesse tecido. Observando esses dois pontos, nós temos três classificações de tecido conjuntivo. A primeira delas são os tecidos conjuntivos propriamente ditos. A segunda são os tecidos conjuntivos de propriedades especiais e a terceira são os tecidos conjuntivos de consistência rígida, que seriam os mais densos ali. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado de três formas. Frouxo, denso não modelado e denso modelado. Esses três tipos de tecido conjuntivo, eles são muito comuns no meu organismo. Ele tem a maior distribuição. Ele tem grande quantidade de substância amorfa, que é bem viscosa e também bastante hidratada. O tecido conjuntivo frouxo é aquele que ele vai ser composto por várias fibras diferentes e essas fibras fazem com que ele não tenha meio que uma rigidez tão grande, ele vai ser bem maleável, então é mais fácil de você encontrar ele sobre a pele, ele vai auxiliar também nos processos de cicatrização. Agora, o tecido conjuntivo denso não modelado é o que eu vou encontrar na derme, que é a base do meu epitélio, a base da pele. Ele vai ser bem vascularizado, ele vai ajudar em todas as relações com a epiderme e ele vai também ser a base para que a minha epiderme tenha toda aquela elasticidade e flexibilidade. E o tecido conjuntivo denso modelado é o que eu encontro em tendões, por exemplo. Todas as fibras deles estarão orientadas numa só direção para auxiliar no controle de força e de tração. Então é um tecido bem resistente. Os tecidos conjuntivos de propriedades especiais são aqueles que eles vão apresentar uma função realmente muito importante para o organismo. O primeiro tecido conjuntivo desse é o tecido conjuntivo adiposo. Ele é recheado de células com a capacidade de armazenar gordura. Essas células são os adipócitos. E esse tecido ele vai ser encontrado em grande quantidade embaixo da pele e ele vai ser uma reserva de nutrientes, de energia para o nosso corpo. O outro tecido de propriedade especial seria o tecido conjuntivo reticular. Ele vai ser composto por várias fibras que vão formar como se fosse uma rede bem sensível, bem delicada, que vai dar suporte às células que produzem o nosso sangue, que é o nosso tecido hematopoético. Então é um tecido muito importante para a gente. Para finalizar, os tecidos conjuntivos de consistência rígida. Mas não se engana pelo nome não, porque mesmo assim eles apresentam fibras, o que dá certa flexibilidade. Um dos tecidos mais famosos no meu corpo são os tecidos cartilaginosos. Eles apresentam grande quantidade de matriz extracelular e eles vão revestir as estruturas articulares. Por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho um joelho. Essa estrutura que envolve o encontro desses dois ossos é o que nós chamamos de articulação. Ela vai facilitar o movimento nessa articulação, além de proteger também o contato dos ossos. Está relacionado com o crescimento de ossos longos e basicamente a sustentação. O outro tecido que nós temos também de consistência rígida é o tecido ósseo. Ele vai formar mesmo os ossos do meu esqueleto. Sim, é um tecido conjuntivo. Ele é formado por várias células diferentes, tem muita inervação, muitos vasos sanguíneos e ele também apresenta, pessoal, estruturas que nós falamos, células especiais e a substância amorfa, né? Aquele matriz extracelular. Só que aqui, recheada de cálcio e fósforo, o que dá essa resistência ao osso. Mas também tem fibras, então tem uma certa flexibilidade. Então, esse foi um resumão sobre todos os tipos de tecido conjuntivo que existe no nosso organismo. Nós teremos vídeos falando sobre cada um deles, suas especificações, tipos de células e funções principais. Então, não deixa de acompanhar a gente. E para isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você curtiu essa aulinha, deixa seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E o material dessa aula está todo na descrição. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho